Torrão de terra e seca Não morrerá Quem irá lembrar os tempos Quando a chuva trouxe a flor Quem irá cifrar o campo Que ainda nem florou Quem se lembrará Quem irá cifrar Se a terra já se for Quando vai a chuva Deus tem tempo de luz Enche toda a terra O teu amor O teu poder Deus tem tempo de luz Deus tem tempo de luz A terra já se for Já chegou o fim Minha vida Estou aqui Quanto falta A promessa do Senhor O que o tempo esperaremos Pela chuva do poder Deus tem tempo de luz Quem se lembrará O dia já choveu Quem irá cifrar Se a terra já se for Tu manda Tu manda para a chuva O Espírito de luz Quem irá cifrar Quem irá cifrar Quem irá cifrar Quem irá cifrar Se a terra já se for 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 Se a terra já se for